E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa Mil se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás as suas contas E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa E tentaram me derrubar, só esqueceram que anjo voa